A chave para o poder interno Há milhares de anos, as tradições religiosas, as tradições filosóficas, as tradições teológicas nublam o pensamento humano, encarcerando a própria vida. Desde a linguagem figurativa ou metafórica de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso E, numa simples analogia, percebe-se que, com o advento do surgimento dos homo sapiens, sapiens Eles abandonaram a vida na natureza E, assim, eles criaram comunidades, tribos, estradas que datam de 2.500 anos antes de Cristo Pavimentados e depois remodelados pelos romanos, gregos, até os dias atuais Funilando a vida dos seres humanos Condicionando cada vez mais a um sufoco Exaurindo as forças dos seres Perdendo totalmente a liberdade Perdendo totalmente o livre pensamento O livre sentimento Criando subterfúgios Criando romance Infundados Quando o amor deveria ser expresso Na paz de espírito Sendo autêntico Para que seus sonhos Possam coagular De forma satisfatória Você com a sua própria natureza Eu não sei o que você vai fazer Mas sei que alguma coisa você vai fazer Então eu digo É hora do despertar É hora de sair do marasmo comportamental Sair dos excessos E ser o grande observador de sua própria vida De sua própria realidade Para um desenvolvimento Para os novos recursos Novas ideias E novas metodologias Esvaziando e preenchendo Profundamente com hábitos naturais e saudáveis Onde você é o dono de si mesmo E tomar as rédeas de sua vida Para que os seus sonhos sejam validados Todavia, você acaba com os vícios Apenas com a lucidez Com um gatilho mental Psicossocial, moral e ético E espiritual Que transformará a tua vida Da água para o vinho Desde que você tenha Uma consonância magnética E As dicas são O desabrochar Para uma vida pacífica e amorosa Com gostos, tendências, inclinações Cheio de virtude Cheio de liberdade De honra Cujo deve-se treinar Praticar Fortalecer a tua própria jornada Não é fácil Porém Será a vida de liberdade Viver Conquistando coisas Através De um denominador comum A harmonização Através De suas realizações Pessoais E íntimas Quebrando regras E tabus E vivendo segundo O teu interesse De ser feliz De alma leve Suave E íntegra Portanto Não deixe a toxicidade Lhe atrapalhar Não deixe as toxinas Chegarem perto de você Blinda O teu ser Blinda A tua mente Com o escudo da paz E viverás bem consigo mesmo E com a natureza E a coletividade Só depende de você